E aí galera, aqui é o Diogo Acadêmico, mais um review para vocês no canal, um review duplo, eu não lembro de ter feito algum review duplo no canal, se eu fiz foi um ou dois, mas enfim, esse vai ser duplo por um motivo, primeiro, que isso aqui era para ser um pack, antes de mais nada, isso aqui é produzido pela C.I. Toys, eu já mostrei vários reviews da C.I. Toys para vocês, está aqui, a C.I. Isso aqui era para ter sido um pack com esses dois guerreiros, Taitos ou Titus, enfim, e Lúcius, são personagens da série Roma da HBO, só que de última hora a C.I. desistiu de fazer um pack com os dois e vendeu separado dessa forma, eles estão fazendo assim, só para complicar a frete, né, porque olha o tamanho das caixas, tamanho de caixa normal da Hot Toys, então são duas caixonas, mas o que diferencia aqui, né, que a gente está vendo? Só o adesivo embaixo, ó, esse é o Lúcius, o adesivinho dourado com a fotinha dele, né, o Lúcius, né, dessa forma aqui, e o Titus, eu vou chamar de Titus, porque eu quero chamar de Titus, está aqui o adesivinho prata, e atrás você tem as informações de cada um, né, aqui, ó, tudo o que vem com o Lúcius, tudo o que vem com o Titus, as caixas são extremamente iguais. Então, por esse motivo, eu vou fazer o review duplo para vocês, tá, eu vou mostrar os dois ao mesmo tempo, vamos abrir junto, vamos lá, primeiro um, depois o outro, né, aqui a C.I. Toys faz caixas com tampas magnéticas, né, e tudo temático por dentro, bem bonitinho e tal, eu vou só mostrar detalhes da primeira caixa, tá, gente, a segunda eu já vou partir direto, porque é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui a proteção de papelão, e o Titus, que é interpretado pelo ator Ray Stevenson, o Ray Stevenson, para quem é lembrado, foi, fez um dos justiceiros, nos filmes do justiceiro, né. Bom, ele tem dois blisters, ele tem o blister de baixo, com várias peças, armas e mãos, e o segundo blister com ele mesmo, com escudo, elmo, enfim, vamos abrir então para a gente ver. Olha que legal, velho, ai meu Deus. Cara, olha essa águia que vem aqui no blister, ela é de metal. Pera aí, deixa eu fazer um barulhinho de metal aqui, com esse varão de metal, tudo preto de metal aqui, velho. Ó. Ah, moleque, isso aqui encaixa aqui, ó, tenho certeza. De alguma forma, eu não quero... Aí, putz! Cara, isso aqui é gigante, eu acho que não vai pegar na câmera, tá pegando, né. Muito maior do que o... Ah, caixa, muito maior que a caixa. Que massa, velho, isso aqui é muito pesado, gente, isso aqui. Cara, dá para dar uma porretada na cabeça de alguém, isso aqui mata, velho, perigoso. Cara, é tudo metal isso aqui, velho, pesado pra caralho. Bom, aí a gente tem a capa dele, a capa eu achei uma das coisas mais incríveis, né, quando eu vi nas imagens promocionais. Aí, ó, ela é toda aclimatizada, toda suja, velho, é toda... Ah, velho, olha isso, cara, que capa linda, velho. Eu acho que tá pegando direitinho aí, né, o tom de vermelho com preto, sujo, cara, linda, linda mesmo. E várias mãozinhas, né, mãozinha aberta, mãozinha para segurar o cetro dele, lembrei o nome, é um cetro. Se não for cetro, alguém me corrija, eu chamo, eu chamo de paleta picolé, só. E aqui... O Ray Stevenson, ou Titus. Bom, já que a espada tá precoce, né, quer sair antes do tempo aqui, vamos mostrar a espada. Ó, aqui é a bainha, bainha de plástico, tá, mas a espada é de metal, galera, é metal, caralho, é metal. Velho, mas aí manda muito bem isso. Aí ele tem uma faquinha aqui, uma daga, vamos chamar assim, também de metal, ó, vamos fazer um churrascão aqui, ó. Ah, moleque, ó. Galera, vocês me desculpem, a minha voz tá meio zoada, porque eu ainda não saí da gripe e eu não posso mais esperar para gravar, então vai com a voz zoada mesmo, né. O escudo, o escudo sim deveria ser de metal e não é, pá. Mas muito bem feito, olha só, vou tentar aproximar aqui, para vocês poderem ver a pintura, que ele é toda gasta, sabe, como se fosse gasta mesmo. Olha a pintura imitando madeira aqui por dentro, que legal. E aqui é onde ele segura, né, para defender. Bom, o elmo. Oh, é aqui o bicho de metal, velho. Cara, acho que é o primeiro elmo de metal que eu vejo na escala 1 sexto, pelo menos nos meus, ó. Caralho, é muito pesado, muito pesado. E tem esses barbantezinhos aí, aqui, ó, tá vendo? Que parada que é essa, velho? Eu vou tirar essa porra, já saí sozinho na mão, tá vendo? Bom, ó, ele tem essa partezinha móvel, você vai colocar na cabeça dele, cara, de metal, caralho, velho, como é o metal, velho, eu devo ser a reencarnação do Magneto. Ignorem isso que eu falei, pelo amor de Deus. Ó, e agora sim o... Titus. Vamos dar uma olhada na Red Sculpt, que não aparece absolutamente em nada o Ray Stevenson. Pelo menos eu não enxergo nenhuma semelhança com ele aqui. Se alguém enxergar, por favor, me diga. Eu vou levar em consideração que é um personagem épico, um guerreiro, gritando de raiva pra arrancar as tripas do outro. Pronto, porque não é o Ray Stevenson isso aqui. Mas tá bem feita a expressão facial, tá bem feita de qualquer forma. Eles, a CI capricha, né, nessas bocas, nessas expressões de raiva, né, eles mandam muito bem mesmo. A pintura tá muito boa, não tem nada errado com a pintura, o material usado aqui na Red também, não é mais um plástico vagabundo, é um negócio bem, tipo Hot Toys mesmo, mesmo material, duro, que parece um negócio bem acabado, entendeu? Tem um bom acabamento. E ele tá cheio de plástico, não, na verdade não tá cheio de plástico, não. Tem uns plastiquinhos aqui na mão aqui, que a gente faz assim, ah, tem por baixo aqui do bracelete. Beleza, deixa ele assim mesmo. Vamos dar uma olhada então nos detalhes da roupa, da malha, que ele tá debaixo aqui, né, malha de metal, que na verdade não é de metal, mas imita muitíssimo bem feito. A calça toda suja também, um pouquinho suja, né. Os canelão de fora, olha o corte que o bicho tem na canela, velho, que lapada. E aqui as sandálias deles, que são todas de fios mesmo, tá, não é um negócio esculpido. Eu adoro isso na CI, porque eles realmente fazem a parada, galera, se fosse outra empresa qualquer aí, ou até mesmo às vezes a Hot Toys, né, faria um negócio todo esculpido de plástico e perde o realismo. Isso aqui dá um realismo maior, eu acho legal, tá. Ele tem mais machucado? Ah, aqui ele tem um rombo no braço aqui também. Legal. E a articulação, ó, já mostrei da cabeça aquela hora, né, ele articula bem legal. Os braços têm um problema sério com os corpos da CI, pra levantar esses braços, olha só, não quebrei, é isso aqui, é só estalo mesmo. Mas ele vai, ó. É duro, mas vai. Ó. Tá vendo? Mas é isso que ele levanta. Bom, você pode girar o cotovelo aqui, ele dobra 90 graus, ó. E tem articulação no pulso também. No meio do corpo é meio travadão, mas ele mexe, gira. E as pernas articulam, beleza, né, legal pra caramba. O joelho, é, articulação dupla. E o pé, eu mostrei aqui naquela hora, ele mexe legal também. Bem legal. Ó, vamos abrir o outro agora. Vamos abrir o Lucius. Diretão, sem corte. Só que, quer dizer, eu vou cortar, porque, né, eu já mostrei a caixa, é a mesma coisa aqui, ó, só pra provar aqui a mesma coisa. Ó, desmissima caixa. Então, um segundo, segura aí, né. Voltando então aqui, galera, agora eu tô com o Lucius pra vocês, pra mostrar um pouquinho da montagem. Já montei o Titus ali no canto, pra ficar de fundo, eu vou deixar os dois lado a lado. Vou mostrar um pouquinho do Lucius. Olha só, a Red Sculpt dele já tá um pouco mais bem feita. Eu achei, pelo menos, um pouco mais parecida com o personagem. Ele tem alguns rostos aqui no peitoral, né, na proteção. Tudo de plástico. Mas o que me chamou atenção foi esse bracelete dele. Esses dois braceletes aqui, eles são de metal. Ó. Legal, né, uma coisa que não precisava ser. Eles quiseram colocar, não, vou fazer porra de metal, porque a gente sabe fazer. E pronto, acabou, tá de metal. Bem legal. Ó, mas a malha é a mesma. Um pouquinho mais escura só. A roupa é a mesma calça, é a mesma sandália, é o mesmo corpo, é o mesmo. Os cortes que são um pouquinho diferentes. O corte dele, os cortes estão no mesmo lugar, na verdade, né. Só que o corte do Lucius é um pouquinho menor, né. Ele sofreu menos dano na batalha. Ele tem um a mais aqui, ó. Bom, o elmo dele também é de metal. A diferença para aquele elmo é que ele tem o cucuruto aqui. Mas é todo de metal, até essa parte do suporte é de metal, tá. Muito legal. O escudo também é de plástico, é a mesma coisa. O escudo é um pouquinho diferente, né. Porque ele é quadrado, esse é redondo, com pintura imitando madeira por dentro. A capa é a mesma, mesmíssima capa. Ó. Aqui é onde você coloca em volta do pescoço, dá um nó, né. As mãos, ele tem duas mãos diferentes só. São mãos espalmadas, provavelmente para dar ordem. As outras são iguais, de apontar, segurar a lança, a arma, enfim. Ele tem a espada que está na mão do Titus, é a mesma que essa, de metal também. A diferença é essa outra menorzinha, né. O Titus vem com uma adaga, esse aqui provavelmente é uma espada curta. Não entendo muito, provavelmente é uma espada curta. Também de metal. Vou mostrar para vocês como que é, então, aqui o processo, rapidinho. O corpo, eu não vou mostrar articulação, porque é exatamente o mesmo corpo do Titus. Então, não tem sentido perder tempo com isso, né. Vamos mostrar aqui, ó. É o seguinte, para você colocar a capa, você vai fazer assim. Simples demais, galera. Pega essas duas tirinhas de couro aqui, ó. E dá um nó. Vou dar um nozinho simples aqui, só para... Você coloca meio de lado, assim, vai ficar estiloso e tal. Foda pra caralho, velho. E o elmo, você endireita na cabeça dele. Você vem aqui e coloca direitinho para ficar legal, para ficar foda. Cara, que demais, velho. Que demais. E aí você tem os dois lado a lado aqui. Vou pausar um segundo só para armar ele e a gente finalizar o review. Bom, galera, retornando então aqui, para a gente finalizar o review. Eu quis deixar... Eu não dei a espada para o Lucius, eu deixei ele com o cetro que vem com o Titus, para a gente ver como é que ele fica, né, segurando. Enfim, não é dele, mas ficou legal. Os dois personagens. Produzidos pela Aceitóis, da série Roma, né, da HBO. Então, a minha nota para eles, a nota vai ser igual, individual e do pé, que tanto faz. A minha nota para eles, então, é nove. Por que nove? Porque eles não vêm base. E como eles são pesados, principalmente pelo excesso de diecast, falta um pouco, né, dependendo da pose que você fizer, ele não vai parar de pé. Então, eu acho que uma base cairia bem, até porque a Aceitóis, de vez em quando, solta a base nos personagens, né. É meio preguiça isso. Então, uma base faltou aí. E os rostos, né, as heads deles, que eu acho que dá para ser um pouquinho mais parecido com os personagens. Então, é por isso só. Mas, completamente recomendados para a galera que coleciona figura épica, guerreiros medievais e tal, que realmente são lindos, muito bem feitos, cheios de itens. Coisas bem interessantes, como essa... Esse cetro me impressionou demais, galera. É muito pesado. Ele sozinho é mais pesado que o boneco inteiro. Juro para vocês. Infelizmente, galera, não tem como recomendar uma loja, porque a Aceitóis não tem no Brasil oficialmente. Então, se você gostou, se você coleciona esse tipo de peça, na escala um sexto, você tem que achar por conta própria, né. Infelizmente, é assim que acontece por enquanto. Então, é isso. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado de ver meu review duplo. E até o próximo. Um grande abraço. Fico por aqui. Curte aí. Se inscreve, hein, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.